Solino Alves, militante do Partido da Causa Operária em João Azevedo do Norte. Estamos aqui para dizer um não a essa política grotesca que o STF está agindo contra o nosso partido. Não somente contra o nosso partido, mas contra a esquerda em geral. Não aceitamos ditadura do STF, não aceitamos ditadura nenhuma, pois eu já vivi na ditadura militar, onde a liberdade de expressão era cerceada. Não aceitamos esse tipo de ação, nem dos militares, nem do STF, nem seja de quem for. Então, nós podemos e queremos ser livres. Muito obrigado, um abraço a todos os camaradas que estão sendo cerceados pelo STF, principalmente o camarada Rui. Muito obrigado.